Muito bem, 16 horas no horário de Brasília, onde está Fernanda Dutra. Professor, estou aqui, eu estava tentando falar com a sua assessoria para ter certeza que você estava com tudo certinho. O horário é o horário, às 16h eu entro, às 16h40 eu saio. Você é uma pessoa extremamente pontual, professor. Boa tarde. Exatamente, a disciplina é a organização da liberdade. Com certeza, professor. Muito feliz que você está aqui no nosso canal. Obrigado. Você sabe que a gente, 16 horas em ponto, vamos começar então. Bem-vindos a todos a CNV Live 15. E é com muita alegria que hoje eu recebo o professor Cortella, um querido. E eu vou falar uma coisa para você, professor. Eu sempre apresento meus convidados falando do currículo, mas você dispensa a apresentação, não é, professor? Às vezes, às vezes. Mas eu vou te apresentar de um jeito diferente, você me permite? Claro. Eu vou apresentar de um jeito que acho que as pessoas não conhecem você. Eu quero dizer para você, o dia que eu lhe conheci pessoalmente, que eu estive lá no escritório. Aliás, a Dulce Magalhães, a nossa querida falecida Dulce, nos apresentou, não é, professor? E quando eu estive lá, eu vi duas coisas. Eu já era sua fã, já te admirava muito. Mas aconteceu duas coisas ali que eu posso falar com toda certeza do mundo, que tem muito a ver com a comunicação não violenta, não é? Mas a primeira coisa que eu fui muito bem recebida, inclusive pelo seu gato, que ficou no meu colo o tempo inteiro. Mas eu pude ver em você duas coisas que eu acho que são as melhores características nas pessoas, que é a capacidade de escuta e a gentileza, professor. Porque você não só me escutou, né, de toda a pesquisa do livro que eu estava fazendo, que por sinal você fez o prefácio depois, mas você também teve uma gentileza de me ouvir empaticamente. E ali, tudo que eu falava das minhas pesquisas, eu sempre falava, tinha alguma coisa. Sei lá, ah, tem uma coisa nesse livro. Não, tem uma outra coisa nesse livro. E você me deu sete livros naquele dia, professor. Eu estava com poucos livros naquele dia. Mas, assim, eu fiquei impressionada com a sua gentileza e com a sua escuta. E eu vou começar a CNV Live falando disso, professor. Porque eu fiquei impressionada, me fez admirar mais ainda você. E eu quero começar a te trazer nessa provocação da filosofia. Por que, na sua opinião, essa gentileza e essa escuta hoje se tornou tão escassa no mundo, professor? Nós fomos mantendo relações que são cada vez mais esgarçadas. Elas são mais atritadas por várias razões. Primeiro que a gente rompeu alguns dos nossos modos comunitários de convivência em agrupamentos urbanos que eram menores, que trouxeram quando ainda existia uma condição de uma vida mais cooperativa. E, à medida que a gente vai rompendo aquilo que é a vida mais concentrada em grupos, em núcleos mais familiares ou de relações de amizade, nós somos capazes, evidentemente, de entrar num processo de disputa em relação a meios da economia, processos de vida, autoridade, poder, exercício do mando, organização daquilo que é a legislação e a avaliação e a punição. Por isso, evidentemente, que há grandes vantagens em estar em grandes concentrações. Multiplica o repertório, aumenta a nossa capacidade de sobrevivência, mas tem essas vantagens que são colaterais. Nós ainda não conseguimos equilibrar, trazer uma harmonia entre aquilo que é a grande vantagem de estarmos em grandes núcleos e, portanto, imensamente aumentando as nossas possibilidades e ferramentas e, por outro lado, o tipo de produção atritada que isso leva. É só você observar, numa família, numa casa, muita gente, um lugar pequeno, muita gente precisando de, por exemplo, um único banheiro numa casa com cinco pessoas, leva a que as necessidades, os tempos, os modos individuais, eles podem gerar algum tipo de conflito. Por isso, estendendo isso para o conjunto humano, é mais forte. Quando você lembrava o gato que te recebeu naquele dia, um gato chamado Flan, ele viveu 20 anos, ele já se foi há três anos, mas nesses 20 anos o gato quase sempre oferece uma certa perspectiva de mansidão, isto é, de uma certa paz. Mas, ao contrário da lenda, e eu sei porque vários gatos convivendo comigo, meus filhos e meus netos, os gatos, eles não são assim tão não violentos quanto eventualmente se imaginam. Eles são capazes de uma habilidade que nós humanos somos mestres, que é a crueldade, coisa que não são muitos animais que têm a possibilidade de praticar. Nós praticamos em larga escala, isto é, a violência chamada gratuita, que se transforma em crueldade, e gatos também são capazes de fazê-lo. Parece que quanto mais elevada a complexidade neuronal e a capacidade de ascensão na escala zoológica, mais a brutalidade, ela pode se transformar em crueldade. Professor, você falou de conflito. Eu gosto muito de uma questão que você sempre traz, a diferença de conflito e confronto. A gente está vivendo num mundo do cancelamento, era do cancelamento. Qualquer coisa que a pessoa fale que eu não gosto, ou que não bate com aquilo que eu penso, já é motivo da gente cancelar e tirar a pessoa. Porque é fácil agora, é só você ir lá e dar um bloco na pessoa. E eu acho que a gente acaba perdendo essa riqueza dos conflitos, das divergências de ideias, que nos possibilitam pensar pontos de vista diferentes. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre esse assunto, professor. A primeira coisa é que, em relação ao cancelamento, de maneira geral, dependerá da pessoa que tenha como critério de avaliação da sua condição de êxito, de importância, de relevância, se é de natureza quantitativa. Evidentemente que importará a mim, se eu for cancelado por alguém que, de fato, me importa. Se essa pessoa não me importa, isto é, se ela não tem relevância na minha vida, na minha prática, se ela é alguém que merece respeito por ser outra pessoa, mas aí para. A minha conexão, evidentemente, eu posso, sem dúvida, ser cancelado sem nenhum tipo de perturbação. Afinal, eu relevarei ou deixarei como importante algo que é uma avaliação minha, a partir, especialmente, de quem faz a avaliação. No mundo digital, eu, de maneira geral, não tenho o hábito de me incomodar com pessoas que são avessas, contrárias, ou que até, usando uma retórica furiosa, sejam capazes de me atacar. Isso é um direito que ela pode ter e eu levarei em conta ou não a partir daquilo que vier. Não é que eu sou indiferente à negativa de outra pessoa. Nenhuma pessoa é imune à necessidade de avaliação do grupo no qual está, mas dependerá sempre de onde vem. Por isso, eu não tenho nenhuma dificuldade de entrar em conflito. O que eu não aprecio, e você lembrava, é o confronto. Conflito é a divergência de ideias, de posturas, de posições, no qual se busca, a partir dele, construir um consenso. A paz não é a ausência de conflito. A paz é a ausência de confronto. E, nesse sentido, o confronto é a tentativa de anular a outra pessoa, de derrotá-la, de amassá-la, no sentido italiano do termo. Nessa perspectiva, o conflito é criativo. O conflito permite que haja a saída daquilo que é univo, que, portanto, ele leva a um crescimento de ideias, de percepções, mas o confronto não. Eu, quando você mencionava a capacidade de escutar, eu não tenho uma capacidade tão extensa nesse ponto quanto a pessoa que eu pude conviver durante 18 anos, e ela, sim, é essa pessoa, que é Paulo Freire, com quem eu tive esse contato por 18 anos, que, aliás, foi meu orientador doutorado. O Paulo Freire, sim, tinha uma capacidade imensa de escutar. Eu tento aprender ainda hoje, mesmo ele tendo já falecido em 1997, essa possibilidade. Mas, veja que coisa, Paulo Freire, por exemplo, era alguém que apreciava o diálogo, e o diálogo não é ausência de conflito. Se Paulo Freire estivesse vivo agora, ele não seria contra que alguém contra ele fosse. Aliás, há várias pessoas que contra Paulo Freire são. Ele não seria contra que alguém contra ele fosse. Ele seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra. Porque o diálogo pressupõe a condição de convivência dentro do conflito, sem que se chegue ao confronto. Se utiliza até de modo equivocado essa perspectiva, porque, às vezes, se chama uma partida de futebol, de um confronto entre dois times. Não pode ser. O confronto pressupõe que você extinga o outro. E numa partida, por exemplo, de qualquer esporte, se eu chegar ao confronto, o jogo termina. Uma guerra é um confronto. O equivocado é chamar uma guerra de um conflito armado. Um conflito armado não é um conflito, ele é um confronto. Isto é, a intenção é, de fato, fazer com que o teu adversário, ao se tornar inimigo, ele desapareça. Nesse sentido, é estranho. Quando se trabalha com a perspectiva da recusa ao conflito, o conflito faz crescer. Ele leva a uma elevação da nossa condição. Por isso, volto ao ponto. A paz não é ausência de conflito, ela é ausência de confronto. E a intenção do conflito é a construção do consenso possível. Isto é, o máximo de consenso que se consiga obter em relação a algo. Mas se nós fôssemos absolutamente consensuais, nós não teríamos nenhum tipo de avanço, de solução de questões, porque ficaríamos estacionados, estacionados o tempo todo no mesmo lugar. Por isso, e aí concluo, o diálogo, ele não pressupõe o tempo todo uma postura de concordância. Dialogar não é concordar. Dialogar é não desrespeitar, é levar em conta o que está sendo colocado pela outra pessoa. É não também deixar de apoiar aquilo que acredita. Não necessariamente alguém que não pensa como eu, atenção, não necessariamente alguém que não pensa como eu, está equivocado. Mas não é porque alguém não pensa como eu que só por isso a pessoa está certa. Então, o diálogo, ele tem essa condição, inclusive, de acolher a discordância. Aliás, o Paulo Freire falava que ninguém educa ninguém, e ninguém se educa sozinho. Eu gostava muito disso, porque as pessoas se educam reciprocamente, as pessoas se educam reciprocamente, mediadas pelo mundo. Eu acho que isso que você está trazendo é bem essa questão. O diálogo, no sentido do diálogo divino, que a gente abre a mente para ouvir o outro. Em 1968, quando ele publicou fora do Brasil, no Chile, Pedagogia do Oprimido, essa frase que você acaba de lembrar, ele é um subtítulo do Pedagogia do Oprimido. Ele é um subtítulo, é mais até do que uma frase, ela aparece como uma divisão da parte em que ele diz ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam imediatizadas pelo mundo. O que ele quer dizer com isso é algo que é marcante. Ninguém é só educando, ninguém é só educador. Ninguém é capaz de apenas ser ensinante, ninguém é apenas só aprendente. Nesta hora, a possibilidade do diálogo criativo é aquele que permite que, inclusive, a postura de quem se aproxima de outra pessoa, ela não seja uma postura impositiva, ela não seja autocrática, porque se eu me aproximo da outra pessoa, na percepção de que ela não tem o que contribuir, que eu sou aquela pessoa que sabe, aí, Fernanda, há uma modificação forte. Por isso, embora Paulo Freire tenha sido considerado, às vezes, alguém que no campo do século XX trouxe uma parcela da metodologia socrática, aquilo que Sócrates trouxe no século V e no século IV, há uma distância entre Paulo Freire e Sócrates. Primeiro, Sócrates tem mais relevância, com todo o meu amor com Paulo Freire, tem mais relevância histórica do que Sócrates, embora Sócrates não tenha deixado nada escrito e Paulo Freire tenha deixado muitas coisas. Ainda assim, o diálogo socrático não é idêntico ao diálogo freiriano. O diálogo socrático é um diálogo que supõe, no ponto de partida, que o mestre, no caso o filósofo, sabe e o discípulo não sabe. E o que o mestre fará no diálogo é tirar o discípulo da escuridão. Vai tirá-lo da noite e trazer-o para a luz. A mãe de Sócrates era parteira, e ele se habitou a auxiliá-la, em alguns momentos, a trazer à luz pessoas. Daí que uma parte da concepção socrática está muito conectada à ideia do diálogo como sendo um partejamento, aquilo que no grego antigo se chama de maieutica. Por isso que se fala em maieutica socrática, isto é, o ato de dar à luz as ideias, tirando de alguém que tem as ideias dentro de si, mas cobertas por uma camada de escuridão, e aí você traz à luz. Isso tem um princípio que é diferente do diálogo freiriano, porque no diálogo freiriano você também tem coisas a me ensinar, eu também tenho, e a gente junta e troca. Na concepção freiriana, o diálogo é uma troca. Na concepção socrática, o diálogo é um método de aclaramento daquele que, estando na escuridão, será iluminado. Não é casual que os latinos, vão usar uma expressão para quem está aprendendo, que é alumino, que significa quem está sendo nutrido, quem está sendo alimentado. Às vezes se usa a expressão, na tradução incorreta, alumino como aquele que não tem luz, isso não tem sentido etimológico. Alumino significa quem está sendo aleitado, quem está sendo nutrido. Isto é, um nutre, o outro é nutrido. Isso é Sócrates. Os dois se nutrem reciprocamente, é Paulo Freire. Mas eu penso muito na alienação, professor, porque eu acho que as pessoas estão tão alienadas dentro dos seus mundos. Quando a gente fala de comunicação não-violenta, eu sempre falo que você só é capaz de comunicar e ter esse diálogo com o outro, quando você é capaz de ter esse diálogo com você mesmo. O Karl Marx já dizia isso, alienação é aquele que não pertence a si mesmo, vamos dizer assim. E quando eu não consigo me compreender, entender por que eu faço o que eu faço, aliás, tem um livro que eu adoro, eu sei o que é esse aqui, porque fazemos o que fazemos. E eu acho que a gente começa a entrar nesse processo de alienação. Eu não consigo compreender algumas coisas que eu faço, isso faz com que eu também tenha menos tolerância ao diálogo e a compreender o outro. E isso, para mim, é muito a base da violência, principalmente desse processo que o Marshall nos trazia com a comunicação não-violenta, de conexões mais empáticas, a partir do diálogo da empatia. O Hegel mesmo se dizia, referenciava alienação como aquilo que eu produzo, mas eu não compreendo a razão. Eu queria muito ouvir a sua opinião nesse sentido também, dessa alienação que a gente está vivendo nos dias de hoje. A gente tem que fazer um passeio etimológico para entender um pouco isso. Do contrário, Hegel não ficará tão claro, e nem aquele que o seguiu em parte das suas ideias que você citou, que é o Karl Marx. Hegel é seminal, ele é paternal em relação a ideias que no século XIX vão caminhar em direções diversas. Da concepção hegeliana sobre alienação, você tem de um lado a vertente que Marx e Engels vão levar adiante, e de outro lado aquilo que Edmund Husserl e mais tarde Martin Heidegger, dentro da fenomenologia, vão trazer para a concepção filosófica. Mas, até o século XIX, a palavra alienado era sinônimo de privado, de racionalidade. Isto é, para usar uma expressão antiga, louco, tal ponto que, até hoje, em algumas regiões do mundo, especialmente onde o idioma francês foi dominante, se chama o hospício de asilo de alienados, asilo de alieni. Aliás, Machado de Assis produz um belíssimo texto chamado O Alienista, que trata exatamente de uma cidade em que Simão Bacamarte, digamos, alguém que seria um psiquiatra, para usar um termo mais contemporâneo, ele vai internando todas as pessoas por entendê-las como sendo privadas da racionalidade e da capacidade, são loucas no entender dele, até que, por último, estando todo mundo na cidade já aprisionado, só resta uma alternativa, prender o Simão Bacamarte e libertar todas as outras pessoas. Essa alegaria machadiana, ela vale para agora, em vários lugares do mundo, inclusive no nosso. Nesse sentido, se a gente olha, o conceito de alienação, ele está ligado a uma percepção, como você lembrou, daquela pessoa que é estranha a si mesma. Hegel usa um conceito que é especial para entender isso, que é tudo aquilo que você é, você não se sabe enquanto você não objetiva a sua subjetividade, sem tornar esotérica a reflexão hegeliana, mas a ideia é, eu sou uma subjetividade, mas eu não me conheço. Para eu me saber mesmo, isto é, para eu saber o que eu sou de fato, e por que eu faço o que eu faço, e qual é a minha identidade, tudo aquilo que Édipo trouxe dentro da concepção mitológica antiga, o que sou eu, esta ideia, ela só será possível se eu me colocar fora de mim, isto é, se eu objetivar a minha subjetividade, porque eu sou estranho a mim. Isso em outras palavras, eu sou aquilo que eu sou capaz de ver no que faço. Quando eu olho esse outro lado, aí voltando ao Hegel, aquilo que eu faço é aquilo que me permite, e agora a palavra é bem hegeliana, que eu me reconheça, que eu me reconheça, eu só me reconheço naquilo que eu coloco para fora como minha obra, meu contato, minha convivência, meu trabalho. E é claro, que aí, e há algo que dá uma coincidência muito bonita em inglês também, e no português antigo, que é, eu só sei o que sou naquilo que eu realizo, porque quando eu realizo, eu me realizo, isto é, eu me torno real. E o Hegel, claro, não vai usar o inglês, porque o idioma dele era o alemão, mas no inglês o verbo, como todo mundo sabe, to realize, significa também dar-se conta, isto é, ter consciência daquilo que está fazendo. E aí eu volto a um ponto. Os latinos tinham uma expressão para o outro, que é alter. Eu é ego. Ego e alter. Alter significa o outro. Eu e o outro. Alter e ego. Olha só. Mas havia uma outra expressão para alter, que nem sempre era alter. Muitas vezes se chamava o outro, não de outro, mas de estranho. E no grego, desculpe, no latim, a expressão para estranho é alius. Da onde vem alienígena, da onde vem alheio, e nesse sentido, alien, e outras coisas que nós temos no nosso dia a dia. Todas as vezes, diria Hegel, em que eu me torno estranho para mim mesmo, eu estou alienado. Marx falará isso em relação à economia capitalista, mostrando que a economia capitalista, ela desentranha daquilo que eu faço a mim mesmo. Isto é, eu faço parte de uma máquina. Vocês se lembram, todos e todas que estão agora aqui na reflexão, de um talvez o filme mais conservador nesse ponto, vindo de uma pessoa genial, maravilhosa, que é Carlitos, o Charlie Chaplin, um homem maravilhoso que, infelizmente, quando faleceu, o fez numa noite de Natal, dia 25 de dezembro de 1977. Chaplin nos deixou, mas ele legou uma obra maravilhosa, entre elas, uma obra perigosa no campo da política, não porque ele, acusado de comunista, que eu era, porque não o era, ele fez, mas porque, se vocês se lembram da obra Tempos Modernos, tão repetida em vários lugares, inclusive, no mundo das organizações, há uma cena clássica nos tempos modernos em que o operário cai dentro da máquina e ele vai passando por todas as engrenagens e agora vê o perigo, ele sai inteiro e vivo do lado de lá. A única possibilidade de você cair numa máquina, passar por dentro dela, por todas as engrenagens e os dentes e sair vivo do lado de lá, é que você é parte da máquina. Porque uma coisa que fosse estranha, a máquina, ela seria pela máquina expelida e ele não é, ele passa sem nenhuma dificuldade. Portanto, aquela cena, ela é emblemática dentro do que a gente chamaria de uma certa alienação, isto é, eu faço parte da máquina, nesta hora, quando você lembra, no ponto de partida da pergunta, será que parte daquilo que hoje é a comunicação violenta entre as pessoas se dá à alienação em grande medida. Nós somos hoje muito mais limitados em relação à nossa noção de pertencimento, a olhar o outro como outro e não como estranho. Isso é a base do preconceito, do racismo, é a base da crueldade, é a base da dominação. Não há nada diferente em relação a isso que o próprio Hegel não tenha discutido, especialmente na sua obra quase indecifrável, se alguém que está conosco aqui já leu, não sei como é que se recuperou, é uma obra chamada Fenomenologia do Espírito. Eu já li, professor, eu gostei muito. Pois é, talvez você tenha se recuperado, mas é uma obra que traz aí um impacto muito forte dentro disso. Outro fator que me vem, eu falo muito, tem uma história que você conta em 2005, que você acompanhou os índios Chavantes aqui em São Paulo, e que você conta uma cena, você conta várias cenas, eles no metrô, depois eles no shopping, e aí tem uma última cena que vocês levam eles no mercado municipal, afinal, para eles, eles não têm moeda de troca, para eles a comida é algo muito rico, e aí eles ficam encantados com aquela comida toda, e aí eles veem aquela cena de uma criança comendo comida estragada no chão. Eu sempre conto essa sua história em treinamentos, professor, porque isso me remete muito à normose que a gente vive, já que a gente está falando de alienação, essa coisa de que a gente está perdendo a consciência, o senso crítico do que a gente acha que é normal, mas na verdade só é comum, infelizmente, porque não é normal a criança comer comida estragada, como não é normal a violência que a gente vê, como não é normal a corrupção, entre outras coisas. e a normose, ela traz um pouco dessa, não só desse senso crítico, mas também desse olhar do defeito manada, eu vou porque todo mundo está indo, ou também porque criar um estereótipo, um padrão, um paradigma e eu acabo seguindo. Então, acho que ali a normose tem muita violência, e está embutida em todos nós. e não deixa de ser um tipo de alienação. Eu queria ouvir um pouquinho dessa patologia da normalidade, como que você vê isso dentro do contexto que a gente está vivendo e no aspecto filosófico, o que você traria para a gente poder trazer um pouco mais de consciência e percepção? Olha, essa história que você relata do Chavante, ela é de 1974. É de 1974? Ah, então é redato, desculpa. Ela tem 46 anos. Não, não. Ela foi relatada várias vezes, mas ela é de 1974. aliás, o mesmo ano que eu iniciei a atividade docente. Eu nasci em 1975. Pois é. Essa história fica marcada para mim por essa percepção. Aliás, eu tenho um curso de filosofia online chamado Filosofia e Nós com Isso, onde eu descrevo essa história nos detalhes ainda que eu tenho na memória e ela aparece em um dos meus livros que você conhece chamado Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Eu retomo ali exatamente isso. Aqui é a noção de que a gente vai naturalizando, isto é, tornando óbvia aquilo que de fato não é, que é exatamente a brutalidade, a convivência agressiva, a exclusão, e portanto, a história relativa à comunidade indígena está ligada exatamente a essa percepção. Uma das coisas mais complexas em relação ao modo como nós estamos normalizando aquilo que não é, é que isso, de fato, nos acalma um pouco. Quando nós passamos a entender que aquilo que está à nossa volta, que tem um nível de agressividade, que tem um descompasso, uma desarmonia, mas que pode ser integrado ao nosso universo de representação, fica tudo mais facilitado. Não haveria psicanálise possível para remeter ao seu original fundador se não for a presença dessas dissintonias em que a gente agrega, coloca dentro do nosso roteiro aquilo que, em princípio, estaria fora da ordem. Para pegar o título de um belíssimo álbum da Adriana Calcaioto, que, aliás, é um verso de uma música maravilhosa, Nada Ficou no Lugar. E se nada ficou no lugar, a gente agrega e traz para dentro do lugar e dá um certo ordenamento, mesmo que seja caótico. Aliás, se você observa, olha que coisa, uma das coisas que mais marca dentro dessa condição é quando você nota que o passo, o passo dentro disso da normatização, da normalização, é fazer com que a desordem pareça ordem, fazer com que o desarmônico pareça integrado e com o nexo. Em 1932, a Liga das Nações, que antecedeu aquilo que hoje é a ONU, ela propôs um desafio para lidar exatamente com a noção da paz, da organização da vida dos povos. É preciso lembrar que 1932 é um período interguerras na Europa e no mundo. E ela escolheu pessoas para que pessoas de porte, muita gente que está conosco sabe disso, escrevessem para outros. E um dos escolhidos foi o grande Albert Einstein. em 1932, Einstein decidiu que ele ia escrever uma carta e a pessoa que ele escolheu para escrever foi Freud. Existe uma correspondência entre Einstein e Freud publicada, inclusive em português, agregada sob o título Por que a guerra? Por que a guerra? Nesse livro, que junta a correspondência de ambos, a primeira carta é a do Einstein para o Freud. Em última instância, a grande pergunta do Einstein é será que um dia nós não seremos violentos? Será que a civilização dará conta de fazer com que não haja violência? Nem a violência verbal, nem a violência física? Será que nós seremos capazes como humanidade de impedir que a violência tenha o seu lugar? Escreve o Einstein esperançoso a Freud. Freud, um homem muito inteligente, não responde de modo direto, mas levanta ali uma discussão que persiste até hoje. Ele dirá de modo mais direto não. Isto é, nós sempre teremos a presença da violência entre nós e ela será tão mais marcante quanto menos nós tivermos a civilização constrangendo nossa natureza, olha só, nossa natureza violenta. É claro que Freud vai levantar ali algo maravilhoso que as pessoas sabem que é a noção de pulsão. É exatamente nessa carta de Freud a Einstein que ele vai caracterizar mais o que é que significa a pulsão de morte e a pulsão de vida, a pulsão tanática e a pulsão erótica. Diz o Freud, as pessoas que leram as cartas sabem disso e quem lê o próprio Freud mais ainda. A pulsão de morte ela é em nós algo absolutamente natural. A pulsão de vida, a pulsão erótica também. O que é que predomina em nós gerar Freud? A pulsão destrutiva. A pulsão construtiva ela é secundarizada e só a civilização conseguirá dar no sentido que ele entende da palavra esse tipo de orientação. Pergunta o Einstein de novo, mas então como fazer? E o Freud responderá só se nós elevarmos nossa pulsão erótica à pulsão criativa. Nesse sentido, e aí eu amarro dentro da questão que você levanta, uma das marcas mais fortes nesse momento é nós sermos capazes de tentar desnormatizar aquilo que é a pulsão de morte como sendo algo tendencial ou obrigatório e colocá-la como sendo uma escolha. Em outras palavras, a ideia de que nós temos de ser necessariamente brutais, porque isso é da nossa natureza e é assim que se construiu a vida, aquilo que é a noção de humanidade, para o Freud naquele momento seria algo marcado quase por uma biologia condutiva. Eu prefiro trabalhar mais hoje, nós estamos mais longe daquilo que Freud levantou, mas a partir dele, levando em conta também o que ele fez e que isso é uma escolha. Em outras palavras, nós temos duas escolhas, o uso mais intenso da energia, da força, da pulsão tanática ou da pulsão que seja erótica, construtiva, que seja vitalizante. Não é casual que a monja Coen e eu temos feito um livro lançado em 2019 chamado Nem Anjos Nem Demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios, nem anjos, nem demônios. Podemos ser anjos e podemos ser demônios. A escolha, ela será marcada qual é o peso que nós vamos dar nessa direção. O nosso lado, possivelmente, demoníaco pode prevalecer ou o nosso lado angelical. É uma escolha, uma pessoa mais alienada para voltar ao Hegel, ela, sem dúvida, ela não tem nenhum tipo de parâmetros de avaliação sobre esse tipo de passo que dá. Mas aí sai um pouco da minha área de filosofia, entro numa área que eu não tenho conhecimento, que é psicologia e psicanálise. Você sabe que o Gandhi falava que a não-violência é a ausência de má-fé. O Marshall, ele trazia um pouco essa reflexão que você trouxe de que somos todos violentos, até mesmo numa passividade. e aquela passividade de dar má-fé nesse sentido de que eu poderia fazer algo pela pessoa que está do meu lado e não faço nada. E eu gosto, eu já vi muitas vezes você falando sobre isso, que passividade é diferente de ser pacificador. Então, acho que isso é uma coisa interessante para a gente trazer aqui, filosoficamente falando. E aí tem uma outra questão também, porque o próprio Gandhi, ele fala que essa não-violência é um amor perfeito. E aí eu também me questiono muito, professor, se esse amor é, por exemplo, um amor aristotélico que a gente passa a valorizar aquilo que a gente tem, ou aquele amor platônico que é o amor pelos desejos. Eu, particularmente, tenho uma queda pelo amor aristotélico. Eu queria te provocar essas questões, porque eu sei que a gente já está no finzinho. Ainda bem que já já eu saio para outra atividade. Olha que coisa boa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí eu sei que eu te pus duas, três perguntas numa só. Uma delas que vale puxar é a seguinte. É claro, quando nós pensamos em ser pacifista, é diferente de ser passivo. Não de ser pacífico. Eu sou pacífico e quero ser. Mas eu não quero ser passivo. Eu uso com intensidade uma expressão que não tem autoria, que diz que os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Nesse sentido, eu quero ser pacífico, quero ser, quero que outros sejam, mas não quero ser passivo. Aliás, uma distinção séria entre o Mohandas Gandhi e o Marshall é que o Gandhi entenderia que não pode haver nem reação quanto ao nível protetivo. E o Marshall levantava que há uma justiça em você proteger-se daquilo que ameaça, portanto, uma percepção de que há uma violência defensiva, que ela é aceitável se ela é capaz de proteger a própria forma pacífica de vida. Em última instância, isso remonta ao que um austríaco alemão, aliás, austríaco britânico, austríaco britânico, Karl Popper, propôs, e que muita gente chama de o paradoxo de Popper, que está em evidência hoje também, em discussão, no Brasil, nos Estados Unidos, porque Popper dizia, aliás, Popper dizia, é preciso não tolerar os intolerantes. É preciso não tolerar os intolerantes, porque os intolerantes usam a nossa tolerância para destruir a tolerância. E, portanto, se você tolerar os intolerantes, não haverá mais tolerância possível. Esse paradoxo de Popper, ele é decisivo. Todas as vezes que nós somos passivos em relação aos intolerantes, nós somos capazes e a nome da nossa tolerância destruí-la. É como pessoas que usam a democracia em vários lugares para destruir a democracia, fazer a organização democrática um caminho para o democracídio. Nesse sentido, vale também aquilo que colocou o próprio Karl Popper. Nesse sentido, também. A democracia quando anula a minoria é violenta, não é, professor? Então, toda forma de anulação ela ou é. A minoria às vezes tem que se submeter no sentido autocrático, mas a decisão de um conjunto. Democracia não é ausência de regras, é a construção coletiva das regras. Democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. Nesse sentido, acho que ser pacífico, como você lembrava, não é ser passivo e, portanto, há necessidade de que a gente seja capaz, inclusive de uma reação que não levando como meio obrigatório aquilo que é a prática do uso da força, mas que não descarte, diferentemente, penso eu, do Gandhi, não descarte a força no sentido reativo, protetivo, cuidatório. Nesta hora, a comunicação não violenta, ela de maneira alguma significa a comunicação passiva. A imagem mais antiga usada é a famosa ideia da paz dos cemitérios, não há paz no cemitério, o que é ali é ausência de vida, o que é outra coisa e vida pulula, vida vibra e aproveitando ter os três minutos antes de eu partir para outra atividade, vida faz com que você e eu e todas e todos que estamos juntos que a gente seja capaz, inclusive, de desejar a paz. E Paulo Freire tem um texto muito bonito quando ele recebeu um prêmio da Unesco em que ele lembra que é preciso lutar pela paz, é preciso lutar pela paz e nessa hora ele se aproxima de outros homens e mulheres que foram capazes de fazer com que a pulsão erótica, isto é, aquilo que você chamava de amor, no outro momento a pulsão erótica ela tivesse seu lugar e por isso menos Platão e mais Aristóteles de vez em quando ajuda um pouco. Muito, né? Eu quero mostrar aqui o livro que você fez o prefácio, eu tenho tanta gratidão, o professor foi maravilhoso e eu quero te mostrar mais um livro seu aqui, ó, Pensar Bem nos Faz Bem, você tem na página 125 você fala da paz ativa, eu quero fechar com a paz ativa, já que a gente tem só dois minutinhos e você cita Gandhi, né, que o Gandhi ele fala da não violência completa e ausência completa de uma fé para com tudo que vi. A não violência sob uma forma ativa é a boa vontade para tudo que vi, ela é amor perfeito e aí você fala nesse texto o que é esse amor perfeito, eu acho que é um bom jeito da gente finalizar, professor. Pois é, a noção de algo que é a boa fé é aquela em que há confiança recíproca. A confiança recíproca não é o abandono, não é a entrega, não é confiar em alguém, não é em nenhum momento ter algum tipo de anteparo, de cautela, né, uma pessoa que se entrega a outra pessoa de modo contínuo, ela está perdendo sua autonomia, sua capacidade, sua responsabilidade. Não é desconfiar a princípio, mas não ter uma confiança que seja desarmada, né, que não tenha salvaguarda, porque isso ameaça a tua própria capacidade, né, de interesse. E por isso, o amor perfeito é aquele que é capaz, né, de completar a perfectibilidade. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, isto é, nós não somos capazes da perfeição realizada, mas nós somos capazes da inclinação em direção a ela. Entre elas, né, essas possibilidades, a perfectibilidade na amorosidade, na convivência, na partilha, na economia, na política, né, o nosso sonho de perfeição, ele é um belo sonho, não pode ser descartado, lateralizado. E como o tempo é o devorador das coisas, diziam os latinos, tempo, o edax Heron, né, preciso lembrar que Cronos é o grande Deus que devora os seus filhos, e ele, inclusive, será capaz, né, de um dia gerar aquela que é a Nix, a noite, que, entre outras coisas, gerará a Thanatos, a morte, né, e tudo isso, porque todos eram filhos do caos, mas nós humanos somos capazes de reordenar, fazer, ir adiante. Por isso, agradeço, fique feliz. Eu que agradeço, como diria Rubem Alves, que tenho mais, metaforicamente falando, mais jogos de frescobol do que de tênis, né, porque o frescobol tem essa troca que a gente teve aqui, que não é ataca, mas que troca, e que um quer que o outro acerte, né. Que bom. Obrigado. Muito obrigada, muita gratidão, tenha um ótimo dia. Teremos em sequência. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.